Nesse vídeo eu vou te ajudar a organizar os seus gastos, identificando os erros e fazendo o possível para poder estar economizando muito mais. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luísa Simões e toda semana eu venho trazendo para esse canal um vídeo sobre economia ou minimalismo. Então se você gosta desse tema, já se inscreva, deixe seu like para eu saber que esse conteúdo é relevante para você. Mas Luísa, por que ter uma organização financeira? Por que isso é essencial para a sua vida? Como que você quer crescer, investir, se você não vai ter nem noção de quanto entra e de quanto sai por mês do seu bolso? Às vezes você começa a pagar os boletos, aí você paga, paga, paga e quando chega você vê que acabou o dinheiro. Mas ué, esse mês eu achava que dava para poder render o dinheiro, mas não deu. O que será que aconteceu? Falta de organização financeira. E aí em uma dessas você pode acabar estar devendo o banco e às vezes você esquece de pagar uma dívida e aquela dívida que era pequenininha, quando você vai ver já virou uma bola de neve, já está gigante e isso tudo por falta da organização financeira. Então hoje a gente vai aprender aqui o básico para você não se perder nas suas contas e estar sempre em dia. Então a primeira coisa que você tem que fazer é um diagnóstico da sua vida financeira. Saber quanto entra e quanto sai. Tem gente que pega boletos de três meses atrás, as contas, para poder tirar uma média. Mas assim, eu acho isso muito complexo. Como hoje é o dia 30, eu sugiro você começar amanhã mesmo a contar quanto entra e quanto sai e fazer esse cálculo do mês. Então você vai começar amanhã, dia 1º de maio, ou não sei quando você está vendo esse vídeo, a anotar tudo. Seja no caderno mesmo, no bloquinho de notas, no telefone, ou se você tem preferência a usar o Excel, você acha mais fácil. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um que eu achei na internet e eu achei ótimo, super fácil de usar. Essa parte, ao mesmo tempo que é enjoada, ela é a mais importante. Você precisa ter noção de quanto entra e de quanto sai, isso é o mínimo. E para isso, o ideal é que realmente você anote tudinho, detalhado, até uma bala que você for consumir. Porque às vezes essas coisas pequenas você vai deixando de lado e chega no final do mês e você nem lembra com quem gastou. A única coisa que você vai ver é que está faltando tanto dinheiro e você não sabe para onde foi. Então o ideal é você colocar tudo realmente. E o que é o básico é você saber viver com o que você tem. Não adianta você ganhar R$1.500 e todo mês querer gastar R$2.000 e todo mês você fechar o saldo em negativo. E aí você vai estar devendo a não sei quem, a não sei quem mais. E o que é primordial é você eliminar todas as dívidas da sua vida. Você não pode, por exemplo, querer investir se você tem dívida. Primeiro elimine as suas dívidas e depois pode vir os próximos passos. Dizem que o que os olhos não veem o coração não sente, né? E com o bolso é a mesma coisa. Quando você coloca tudo na planilha, aí sim você vai ter um panorama geral. Você vai ver o que você está gastando e aí o seu bolso vai doer. Porque você vai saber onde você vai precisar tirar mais. E por fim a sua despesa tem que ser menor do que a sua entrada. Então agora eu vou te mostrar aqui na prática que são contas simples, básicas que dá pra você se organizar. Então basicamente da forma mais tradicional que temos seria realmente colocar tudo na ponta do lápis. E aí você vai dividir a sua entrada da sua saída. E colocar o seu salário líquido. Se você tiver um cônjuge, uma parceira, coloca também da pessoa. Se ela também ajudar na sua renda de casa. Se você fizer a hora extra, coloca também. E aí você vai anotando. E as suas saídas tem as coisas essenciais, que é a questão da sua alimentação, água, luz, aluguel. Se você pagar aluguel, eu não coloquei aqui. É claro que esse exemplo que está aqui é só uma hipótese, não é a minha realidade. Pode não ser de muitas pessoas, mas é só pra vocês poderem entender como que vai ficar organizado. Um lado entrada, outro lado saída. No final você vai ver quanto que vai sobrar. Se sobrar dinheiro, podemos investir esse dinheiro, fazer algo que você queira. Se você conhece as suas despesas e sabe que todo mês sobra. Então já recomendo, logo quando receber, já tirar a porcentagenzinha pra poder você estar investindo. Até pra poder não ficar com o dinheiro parado dentro de casa e acabar gastando com besteira. Agora, se você começar a fechar o mês no vermelho, aí vai ser necessário cortar os gastos, né? Então você começa a cortar os serviços não essenciais. Eu coloquei a Netflix aí, por exemplo, você pode estar tirando essa Netflix. Conta de água, luz, você tentar economizar. Pode passar um aperto sim, mas com o tempo você vai começar a conseguir regular melhor as suas despesas. O que você não pode é gastar mais do que você recebe. Eu tinha visto uma frase que eu nunca esqueço. Eu não sou rica, mas eu também não tenho dívida. O que pra mim já é quase ser rica, né? Hoje em dia no nosso Brasil. Então, para quem prefere usar planilha no Excel, eu vou deixar um link de uma ótima, que é só preencher os espaços com os gastos e por fim ela vai fazendo um cálculo automaticamente. Eu recomendo muito pra quem prefere, tem facilidade com Excel. Essa planilha é maravilhosa. Mas pra quem não tem o hábito, realmente vai ser colocar tudinho aí na ponta do lápis. E só de você ter esse panorama da sua entrada e da sua saída, eu tenho certeza que no final do mês você já vai estar compreendendo bem melhor as suas finanças. Pelo menos tentando, né? Fazer um controle sobre elas. Por fim, o que você precisa ter aqui, o que é o mais importante, é a disciplina. A disciplina de ter noção dos seus gastos, de poder anotar tudo certinho, não se perder. E responsabilidade para não deixar dívidas para trás. Dê preferência a pagar tudo em dia e no final vai dar tudo certo. Beijo! Tchau! Tchau!